Acredito que esse vídeo é mais um desabafo, porque lá em casa sempre foi meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã mais velha, dois anos mais velha que eu. E assim, eu nunca tive muita ligação com meu pai, sempre foi meio seco, nunca foi muito carinhoso, mas já com a minha mãe, desde criança eu e ela temos uma ligação assim de outro universo, um amor envolvente, sabe? A gente tem uma conexão de outro mundo. Eu sempre tive a minha mãe como a minha melhor amiga e nossa conexão é a melhor do mundo. E a vida inteira lá em casa, meus pais sempre foram muito rígidos. No começo, a gente falava, né? Ai, nossa, meus pais não deixam a gente fazer nada, porque tudo tinha que ter o alvará deles. Mas, de acordo com o meu crescimento, isso se tornou um hábito da minha educação. Então, eu já sabia falar, não, isso é certo, isso aqui é errado. Eu sempre fui uma criança muito responsável e me tornei uma adolescente responsável também. Sempre tirei notas excelentes na escola, sempre fiz de tudo que os meus pais falavam e todas as vezes, em todas as minhas decisões, em todas as minhas escolhas, em tudo que eu ia fazer na vida. Primeiro, eu colocava a minha mãe, porque eu não posso magoar a minha mãe, sabe? Eu não consigo magoar a minha mãe. Então, eu sempre coloco ela, sempre penso nele em primeiro lugar, sabe? Sempre penso em como ela reagiria, quais seriam os olhos que minha mãe me veria fazendo algo. Então, eu sempre tive essa noção, essa consciência, esse cuidado. Quando eu estava no final dos meus 14 anos, quase completando 15, eu tive meu primeiro namorado. Minha mãe super aceitou. E isso não mudou o fato de eu ser estudiosa, focada, né? E eu, assim, eu namorava só nos finais de semana, quando eu não ajudava a minha mãe a fazer faxina pra juntar dinheiro. Mas lá em casa, eu sempre fiz cursinho, sempre estudei, sempre trabalhei, tentava arrumar uns filianços, sabe? Fazer algumas coisas pra render dinheiro. Então, eu sempre fui uma menina muito responsável, muito mesmo. O tempo foi passando, foram passando, passando, passando. E eu já estava mulher, mulher mesmo, com uns 20 e poucos anos de idade. E foi quando, né, o meu marido decidiu me chamar pra gente morar junto. E a gente foi. Minha mãe falou, não, tudo bem, podem morar junto. E a gente continuou morando junto. E foi quando eu toquei no assunto que eu quero chegar aqui pra vocês do relacionamento meu com a minha mãe. Eu e ela sempre tive um relacionamento muito bom, como eu tô falando pra vocês. E aí, eu fui tocar no assunto de ter filho com ela. E a minha mãe virou pra mim e meio que assustou. Ela teve uma reação completamente negativa do que eu esperava. E ela começou a falar, não, mas você é muito jovem. Você tem que viver sua vida, né? Abraça o mundo, né? Acho que seu filho tem que nascer na casa de Deus, né? Então, ela quis dizer assim, que o certo seríamos eu e o meu, no caso, namorado que morávamos juntos, casarmos na igreja e tal, pra depois pensar em ter filho. E aí, eu compartilhei isso com o meu namorido e ele concordou e ele me pediu um casamento. E nós nos casamos. Tem dois anos que nós nos casamos. Desde então, eu sempre falo pra minha mãe sobre filho, mas ela sempre tem uma reação muito negativa. Teve uma vez que eu fui falar e ela, não, mas você tem que realmente saber se você realmente quer, tal. Eu falei, mãe, mas eu já casei. Ela, não, mas ainda não, tal. Aí, eu sempre levava no tom de brincadeirinha. Aí, eu falei pra ela, mãe, sou eu que decido quando é que eu quero ser mãe, não quando você quer ser vó. Só que eu sempre falava no tom de brincadeira, tal. Mas, no fundo, me magoava saber que ela tinha aquela reação negativa. Porque o meu marido queria muito ter um filho. Era um assunto muito intenso dentro da nossa casa. A gente queria muito, a gente tinha tudo. A gente já tava, o que é, nove anos juntos, né? E a gente sempre quis, tal. E eu tinha esse medo, sabe, de ter filhos. Até que chegou um dia em que eu fui entrar novamente, toquei no assunto com a minha mãe. Ela pegou e disse, ah, não, pra mim, você tinha que ter filhos só com 30 anos. Gente, tem 11 anos que eu e ele estamos juntos. Hoje, tem 11 anos que eu e meu marido estamos juntos. Aí, esse dia, eu virei pra ela e falei assim, mãe. Só que eu falei, sério. Não é você que escolhe a hora que você vai ser vó. Eu que escolho a hora em que eu quero ser mãe. E ela riu e desconversou, falou, não, claro, é você que escolhe, sim, tal. Mas isso me deixa muito magoada. Porque dentro da minha cabeça parece que são dois mundos. Um, o meu marido, a minha essência, a minha vontade mulher de ser mãe, sabe? De estar bem, de ter a minha família, de ter um filho e, ao mesmo tempo, a minha mãe. Que eu tenho muito medo da reação dela. Eu tenho medo dela ficar infeliz, dela ficar decepcionada comigo, dela me magoar. Esse momento da minha vida era o momento que eu deveria falar assim, não. Eu não vou dar importância pro que minha mãe fala, agora o importante é o meu filho. Eu quero ter uma família. Mas eu não consigo, por conta da ligação tão forte que eu tenho com ela, parece que eu preciso da aprovação dela, sabe? Eu preciso que ela fale assim, pode ter um filho. Eu te autorizo a ter um filho. Tenha um filho. Eu vou amar o seu filho. Por isso que eu preciso ouvir isso dela, sabe? Eu não sei se é porque ela não quer que eu tenha filhos, ou se é porque ela não quer ser vó, porque ela se acha jovem pra isso. Mas eu até falei pra ela que se for pra eu ter filho depois dos 30, eu nem quero, sabe? Então eu tô muito triste, eu não sei o que eu faço e eu fico bem decepcionada em ter que decepcionar a minha mãe. E tô acabando decepcionando o meu marido e frustrando o meu relacionamento. Como eu disse, eu acho que esse vídeo é mais um desabafo mesmo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Realmente, o apoio da família quando a gente aparece com uma criança é muito importante, porque essa criança vai fazer parte dessa família, né? Então saber que ela será bem-vinda, que todo mundo tá te tratando com respeito, com amor e abraçando essa criança, recebendo essa criança desde o seu ventre, te traz uma gestação mais calma. Mas o que eu digo pra você que fez esse desabafo é que eu acredito que pela ligação que você tem com a sua mãe, o dia que você realmente aparecer grávida, ela pode ter uma reação instantaneamente ruim e negativa, mas ela vai ter que aceitar. Ela vai ter que aceitar, entende? E pela relação que ela tem com você, às vezes ela até se arrependa de não ter aceitado. Gente, eu sou um exemplo disso. Minha mãe se assustou comigo quando eu contei da minha gestação. Ela ficou com medo da minha carreira acabar e ela teve uma reação negativa. Nós tivemos uma desavença no começo e eu fiquei muito triste. Hoje ela me pede perdão com todas as letras do vocabulário, sabe? Ela chora, ela é apaixonada no meu filho e ela fica triste porque ela pensou que seria de um jeito e foi de outro. Então não fica tão com peso na consciência. Você quer ter um filho? Vai. Cresce a sua família, projeta, faz acontecer, engravida, faz um jeito lindo de contar pra ela. E se ela não tiver uma reação no começo boa, ela vai ter. No final eu tenho certeza que ela não vai negar um netinho, gente. Muito pelo contrário. Quando essa criança nascer, vão ser outros olhos. E se ela não for também, azar dela que vai perder. É um momento maravilhoso, uma conexão incrível que ela poderia estar tendo com alguém tão importante na vida dela. Então é isso. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Se sua mãe também teve uma reação negativa com a sua gestação. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí